O Jefferson veio até essa loja do Flamengo para comprar o ingresso do jogo e a camisa da nação rubro-negra. Ele é do Mato Grosso do Sul, mas está em Goiânia visitando a filha que estuda aqui. Cada quatro meses, cinco meses, a gente dá um pulo aqui em Goiânia. E dessa vez a gente veio e concediu de ter o jogo do Flamengo. E como eu sou flamenguista, a gente já está aproveitando tudo de uma vez só. Está ansiosa porque você quer ver um jogador? Sim, e quero ver o Pedro e Rascaeta. A esposa que frustra um pouquinho, né? É corintiana. Corintiana, de coração. Não abre mão. Abre mão, não vou. A Maria também torce para um time diferente do marido, mas vai deixar o Davi ir assistir o jogo. E vai deixar ele ir sozinho, não tem problema. Tem problema não. Eu que não vou, né? Não vai torcer para o Flamengo de jeito algum? De jeito nenhum. Expectativa aqui do jogo do Flamengo, né? Oportunidade boa de eu ir, né? Aí já garantiu meu ingresso. Bora comprar a camisa para mim lá, né? Por causa do jogo, no próximo domingo, essa loja aumentou as vendas em 30%. Os torcedores chegaram a fazer fila. A expectativa está muito grande de vendas de ingresso, das camisetas aqui da loja. Principalmente que lançou o manto novo, que é essa aqui, a branca. Que é lançamento novo, que eles vão usar no domingo para o jogo. Então, as expectativas de vendas e ingressos por esses dias são muito grandes. O jogo entre Atlético e Flamengo vai ser no próximo domingo, a partir das 4 horas da tarde, no Serra Dourada. O estádio vai ser dividido ao meio para receber as duas torcidas. O Atlético se prepara para enfrentar o Flamengo. E nesta quinta-feira, anunciou a chegada de dois novos jogadores. O Dereck e o Max, dois atacantes que têm o perfil do Atlético, dois atacantes que trazem grandes esperanças. O Dereck, a gente vem acompanhando já há um bom tempo. Fizemos uma compra bastante importante, o investimento do Atlético. Eu acompanhei os jogos do Atlético, a semifinal é a final de perto. E foi como você falou, o ataque está bastante competitivo ali. O Emiliano muito bem, o Lovio também entrando muito bem, o Luiz Fernando, o Chávio. Então, todos estão muito bem. Então, estou chegando para somar, para dar o meu melhor aí. E se Deus quiser chegar e também fazer gol, ajudar os companheiros também. Sou um jogador com as características... Já joguei centralizado, de beirada também. Me sinto bem melhor jogando pelo lado direito. Pela primeira vez vou jogar uma série A de campeonato brasileiro. Realizar um sonho. Espero corresponder às alturas. Eles já vinham treinando junto com o elenco, mas não tinham participado dos Jogos do Goianão, porque não estavam inscritos. Os dois devem estrear no jogo contra o Flamengo no próximo domingo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.